Voltamos com o Sr. Jorge Elahá, que vai nos explicar por que é que o Espírito Hamed é considerado de uma outra forma. Essa é a dúvida que lhe foi colocada, por que o Espírito Hamed não é tratado da mesma maneira, e aí, palavras minhas, não é tratado da mesma forma que aqueles Espíritos considerados oficiais do movimento espírita brasileiro. Vejamos a pergunta, vejamos o que ele diz. Pergunta divina. A próxima pergunta. Gostaria de saber por que quase não vejo citar os livros do Espírito de Hamed, no movimento espírita, pois leio e gosto do conteúdo, mas fico na dúvida se é aceito pela FEB. Poderia me esclarecer, por favor? Interessante a pergunta. Distinguir se é algo aceito pela FEB. O que é que a FEB aceita e por que é que ela aceita? É muito interessante essa noção que as pessoas têm. De tentar entender ou de querer saber qual é o posicionamento da FEB. A explicação do Sr. Jorge vai nos mostrar os critérios utilizados para que determinada obra seja aceita pela Federação Espírita Brasileira. Porque quando se fala de movimento espírita, é de FEB que se está falando. Beleza? Vejamos a explicação que lhe dá. Com você. O fato de uma obra ser mediúnica não determina que ela seja absolutamente alinhada com o conteúdo espírita. E o fato de se ter uma obra alinhada com o conteúdo espírita não garante que todas as obras de um determinado espírito sejam alinhadas com o pensamento espírita. Atenção para essa expressão alinhada com o pensamento espírita. O alinhamento aqui que se coloca é com o pensamento espírita da FEB, da Federação Espírita Brasileira. É a partir desse alinhamento que as coisas são colocadas. E o fato de termos as várias obras de um mesmo autor alinhadas não garante que as obras do mesmo médium estejam alinhadas com o pensamento espírita. E pode acontecer que todas as obras estejam alinhadas com o pensamento espírita, mas a conduta do médium pode não estar alinhada com a conduta espírita. Então existem muitas variáveis dentro desse contexto para que a gente possa trabalhar. O fato de de repente o movimento espírita não apoiar ou não difundir determinado autor, e aí posso colocar diversos autores, se refere muitas vezes... É interessante porque a pergunta queria saber se a FEB aceita e o Sr. Jorge coloca o movimento. Como se essas determinações partissem de manifestações espontâneas das pessoas, o movimento, as pessoas por conta própria. E não é bem assim. Não é à toa que a pergunta vai direto ao ponto. A FEB aceita? Porque a FEB aceitar ou não é algo que faz muita diferença na forma como determinada obra psicografada é divulgada no movimento espírita. O movimento espírita é esse capitaneado pela FEB. ... vezes a um princípio chamado... ...se refere muitas vezes a um princípio chamado universalidade dos ensinos dos espíritos. Que se baseia na seguinte ideia. Lá vem a universalidade, que agora convém. É um conceito que convém de vez em quando. Para o espírito Hamed convém. Olha só. Que algo seja tomado como sendo um conhecimento que possa se inserir no corpo doutrinário. É necessário que vários médiums de diversas partes do mundo, em diversos grupos, tragam informações assemelhadas. Então, assim... Isso não é suficiente. Como nós já vimos aqui, não basta que vários espíritos digam coisas parecidas através de vários médiums em vários locais. Isso não é suficiente. Se isso fosse suficiente, Allan Kardec teria colocado a ideia de inferno na obra espírita. Porque era bastante comum, bastante frequente, os espíritos em todos os lugares, ao se comunicarem, se referirem ao inferno. Se fosse pela comunicação dessa grande quantidade de espíritos que faziam relatos dessa natureza, a ideia de reencarnação não teria sido alcançada. Porque a ideia da reencarnação não era uma ideia majoritária no rol das comunicações. Muitos espíritos diziam que não havia nada disso. Que só havia inferno. Que só havia locais de sofrimento após a morte. Então, não basta que vários espíritos digam coisas parecidas. Não basta. A obra de André Luiz, quando fala no nosso lar que tem cidade no mundo espiritual, é um negócio completamente fora de tudo que se tinha até então. Não tão fora, sim, porque Kardec já teve contato com essas ideias. Da mesma forma que vários espíritos se referiam a locais de sofrimento, muitos espíritos também se referiam a cidades espirituais como sendo locais de alegria e de felicidade após a morte. Allan Kardec é que não deu bola para essas coisas, devido à dificuldade de se fazer ciência em cima dessas descrições. Descrições que variam de acordo com a condição do espírito, descrições que Swedenborg já tinha antecipado já há bastante tempo e que eram do conhecimento das pessoas, mas Allan Kardec não estava interessado em criar uma metafísica. E aí você diz, como é que essa obra passa? Como é que esse pessoal usa? Como é que faz? Boa pergunta, seu Jorge. Como é que essa obra passa? Como é que essa obra passa sem ter sido submetida ao controle proposto por Kardec? É claro que o senhor vai dizer que outros médiuns falaram coisas parecidas e isso, segundo o seu entendimento, é o suficiente de acordo com o entendimento que se tem relativo à universalidade do ensino dos espíritos. Mas a universalidade do ensino dos espíritos depende do controle em cima desse ensino. Ou seja, os espíritos dizem coisas e nós estudamos com os espíritos aquilo que eles dizem. A universalidade do ensino dos espíritos por si não basta, porque senão o caráter do espiritismo não seria duplo. Bastaria que vários espíritos se comunicassem em vários locais, ou seja, apenas um aspecto desse duplo caráter seria suficiente para caracterizar a revelação espírita. E isso não é verdade. Se isso fosse verdade, ninguém falaria do duplo caráter da revelação espírita. E, na verdade, não se fala, porque não convém. Só se fala da universalidade, como se bastasse que os espíritos se comunicassem espontaneamente. E isso não é verdade, porque, em contrapartida, as várias comunicações dadas em locais diferentes, por médiuns diferentes, etc., como popularmente se diz, em contrapartida a isso, o que é que há? O que é que se faz em relação ao conjunto dessas comunicações? Há um trabalho, há um estudo, há um aprofundamento, há um questionamento. As comunicações devem ser submetidas a estudo, ou seja, aquilo que os espíritos disseram, por mais que tenham dito em locais diferentes, através de médiuns diferentes, não pode deixar de ser submetido a estudo, não pode deixar de ser submetido a controle. É aí que está o duplo caráter da revelação espírita. Ou seja, não basta que os espíritos se comuniquem falando coisas parecidas, como está descrevendo o Sr. Jorge Elahá, para se referir a nosso lar. Isso não é suficiente. É necessário submeter essas comunicações a estudo. E isso não foi feito em relação a André Luiz, e isso não foi feito em relação a nenhum dos espíritos que se comunicam no Brasil, desde que a FEB vem conduzindo o movimento espírita brasileiro da forma como nós o conhecemos. Aí você diz, como é que o nosso lar que tem cidade no mundo espiritual é um negócio completamente fora de tudo que se tinha até então? E aí você diz, como é que essa obra passa? Como é que esse pessoal usa? Como é que faz? Pois é, né? É verdade. Só que em 1926 a 1930, que é um período anterior a 1944, que é quando a obra foi publicada, Dona Ivone do Amaral Pereira recebeu a obra Memórias de um Suicida. Se Dona Ivone sozinha lança Memórias de um Suicida, ninguém teria aceito aquela obra, porque ela traz uma fala de hospital, lençol, comida, ambientes, muito próximo do mundo material, e a gente não tinha isso antes. Então, ela é a primeira notícia desse tipo de situação em mediunidade brasileira. Quando o André Luiz traz, ele vem como novidade, mas a Dona Ivone já tinha trazido. Em 1955, a Dona Ivone publica a sua obra, ela publica depois, mas recebeu antes. E aí a gente vai ver um alinhamento muito grande. Ah, mas dois é pouco. Realmente dois é muito pouco. Então, a gente precisa ver a obra de Andrew Jackson Davis, americano, desencarnado em 1910. Francisco Cândido Xavier reencarna em 1910, e no mesmo ano desencarna Andrew Jackson Davis. Logo no comecinho do ano. Chico renasce em 2 de abril. Renan desencarna, não lembro agora, mas é no comecinho do ano, em 1910. Nasce em 1846, se não me engano. Minar e desencarna em 1810. Façam as contas, ele desencarnou com 84 anos. Façam as contas aí, BCR. Mas acho que é isso aí. Então, Andrew Jackson Davis também falava disso. Andrew, Ivone, Chico. Universalidade dos Ensinos. E a gente encontra... E o controle foi feito em cima de qual dessas obras? Poderia-se fazer remensão aí também ao Sundenborg. Poderia-se fazer remensão também à obra do reverendo Owen, que faz as inscrições do mundo espiritual. Mas a questão é, para que se admita isto como revelação espírita, é preciso que nós compreendamos essas comunicações naquilo que Allan Kardec coloca como sendo o duplo caráter da revelação espírita, ou seja, o necessário estudo em cima daquilo que os espíritos disseram. E isso não foi feito. Para alguns autores, mediúnicos ou não, que trazem notícias que são informações muito reveladoras, que não encontram respaldo na doutrina espírita e não à universalidade dos ensinos. Quando ele diz que não encontram respaldo na doutrina espírita, ele está falando que não encontra respaldo na mentalidade que a Federação Espírita Brasileira admite como sendo a adequada para a prática do espiritismo. Ou seja, é preciso que, de alguma forma, o filtro da Federação Espírita Brasileira permita que certas comunicações sejam admitidas. Mais uma vez, ele está colocando tudo como se fosse movimento, mas a pergunta se refere à aceitação da FEB. E essa aceitação se dá a partir de quais critérios? Quais critérios são utilizados? O do estudo, conforme a orientação de Allan Kardec, nós sabemos que não é. Não é assim. Não é através dessa metodologia de desenvolvimento e manutenção da doutrina espírita. O estudo dos Espíritos, o controle das suas comunicações. Não é dessa forma. Mas de que forma? A partir de quais critérios a FEB aceita? E, evidentemente, não significa dizer que tudo que essa pessoa está colocando é ruim. Claro que não. A gente pode aproveitar. Então, por uma questão de prudência, o que as pessoas costumam fazer? Elas leem essas obras, que, de certa maneira, estão na periferia daquilo que a gente poderia ter convicção espírita. Usam esse material nas suas... Elas leem essas obras, colocando, é ruim. Claro que não. A gente pode aproveitar. Então, por uma questão de prudência, prudência, cuidado. E cadê o estudo? Não há estudo. O estudo não é critério para admissão de certas comunicações. Não é o estudo que é utilizado como critério de qualidade. Ou seja, não é o controle proposto por Kardec. A aceitação se dá de outra maneira. Baseada em quê? É o que o Sr. Jorge está explicando aí. Mas não é pelo estudo. Não significa dizer que tudo que essa pessoa está colocando é ruim. Claro que não. A gente pode aproveitar. Então, por uma questão de prudência, o que as pessoas costumam fazer? Elas leem essas obras, de certa maneira... As pessoas. As pessoas. Ele está se referindo aos palestrantes. E os palestrantes sabem como se conduzir. Ou melhor, devem saber. Porque se começarem a citar autores que nós não chancelamos a partir de critérios outros que não têm nada a ver com o estudo daquelas obras, esse palestrante sabe que, aos poucos, será escanteado. Então, ele precisa rezar pela cartilha. Não é à toa que a pessoa ficou nessa dúvida. Por quê? Porque ela não vê por aí determinados palestrantes se referirem nominalmente ao espírito remédio. A dúvida partiu disso. Na periferia daquilo que a gente poderia ter convicção espírita. Usam a questão de prudência. O que as pessoas costumam fazer? Elas leem essas obras, que, de certa maneira, estão na periferia daquilo que a gente poderia ter convicção espírita. Usam esse material nas suas palestras, nos seus estudos, muitas vezes sem citar a fonte. E, na medida em que esse conhecimento é validado por outros, aí você vai entrar. Validado por outros? Como assim validado por outros? Segundo a explicação que o Sr. Jorge deu, pelo entendimento que ele tem de universalidade, o que é que basta? Basta que vários espíritos digam coisas parecidas através de vários médiuns, não é? É. E tem muita coisa sendo dita por aí que é repetida por vários médiuns. E, ainda assim, não são aceitas. Percebem a contradição? Ah, depende da universalidade. Pois é. Se a universalidade for entendida apenas como muitos médiuns falando coisas parecidas, sinto muito em informar, mas tem muito médium por aí falando um monte de coisa parecida. E, no entanto, como o Sr. Jorge colocou, nós consideramos como sendo um conhecimento periférico. trazendo esses personagens em suas palestras, nos seus estudos, muitas vezes sem citar a fonte. E, na medida em que esse conhecimento é validado por outros, aí você vai trazendo. É interessante essa noção de validado, como se a validação acontecesse por conta própria. Ou seja, como se, de repente, essas comunicações, por si, elas se resolvessem de forma que o conhecimento espírita fosse agregado a partir de uma aceitação que se dá por qual motivo? Por acaso, a revelação espírita é baseada numa verdade que cai do céu pronta e acabada? Não. A verdade espírita ela é alcançada através de um trabalho que Allan Kardec coloca como sendo o duplo caráter da revelação. Nessa dinâmica entre aquilo que os espíritos dizem e o trabalho de estudo que é feito em cima daquilo que eles disseram. Não existe essa coisa de que, à medida em que essas comunicações vão sendo validadas. Validadas por quem? Através de quais estudos? Porque estudo não há. É isso que eu estou falando ao longo de todo o vídeo. As comunicações de André Luiz não foram submetidas a controle e nenhum outro espírito, nenhum outro médium com suas obras teve qualquer tipo de controle aplicado. ...esses personagens em suas palestras, nos seus estudos, muitas vezes sem citar a fonte. E, na medida em que esse conhecimento é validado por outros, aí você vai trazendo esses personagens para o corpo doutrinário do espiritismo. Corpo doutrinário. À medida que isso vai sendo validado, Deus sabe como, aí a Federação Espírita Brasileira vai admitindo como sendo algo relativo ao corpo doutrinário. Olha só o distanciamento em relação à orientação de Allan Kardec. e nos oferecer uma visão mais sólida sobre aquilo que tem. É isso que faz com que não somente o autor que você citou, mas vários outros também não sejam muito lembrados, muito falados dentro do movimento espírita. Embora essa obra seja vendida nas casas espíritas, as pessoas compram. Eu tenho grandes amigos que são apaixonados por essas obras e que recomendam leitura, mas o movimento espírita realmente tem um pouco mais de prudência. Olha só que interessante, né? O movimento espírita. Perceberam como o Sr. Jorge não faz referência à Federação Espírita Brasileira? Na mesma frase que ele diz, não, mesmo assim, essas obras são vendidas nos centros espíritas. Eu conheço pessoas que admiram e falam a respeito, etc. Na mesma frase ele vai dizer o quê? Mas o movimento espírita quando ele fala movimento ele quer dizer a federação. Então, leitura, mas o movimento espírita realmente tem um pouco mais de prudência por conta de uma obra, por conta de um espírito, por conta de um médium. Só que aí é que está o problema. Faz tempo que essas afirmações não estão limitadas apenas a um autor, a uma obra, a um médium. já tem muito médium por aí repetindo coisas parecidas, que foi o que o senhor explicou ser a universalidade. No entanto, no entanto, ainda não são admitidas como sendo corpo doutrinário, como o senhor falou. Corpo doutrinário a partir de qual critério de aceitação? Quais critérios são utilizados? Como nós estamos falando ao longo de todo o vídeo, uma coisa é certa, não é o critério do estudo, porque essas comunicações não foram e não são estudadas segundo a orientação de Allan Kardec. Deixe aí o seu like, o seu curtir no vídeo, se inscreva no canal. É isso, até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho